Difícil demais de amar assim Minha timidez tem que ter um fim Difícil perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Mas o maluco é uma obsessão Pra me sentir que eu só tenho uma saída Assim você fica de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Toda vida, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Amém 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 Obrigado.